Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 20 de God of War. Vídeo passado foi um dos melhores vídeos em questão de história, porque nós conseguimos fazer muito progresso, mas basicamente o grande resumo do vídeo passado foi a gente conseguiu finalmente recuperar a nossa lâmina do caos, a arma famosa do Kratos, que solta fogo e montão. E pra que a gente precisa de fogo? Vocês se perguntam pra gente chegar em Helheim, que é onde está o coração do Guardião da Ponte, porque o nosso filho adoeceu, ele está doente com a freia, e ele precisa desse coração para se curar. Então a gente vai até o inferno congelado, pegar esse coração para o nosso filho e curar ele finalmente, pra gente prosseguir a nossa jornada. Como eu falei, eu tenho duas armas agora, o meu machado provavelmente vai estar um pouco mais upado do que minha arma do caos, mas ele não funciona aqui nesse local, né? Vamos dar uma olhada como que é Helheim, inclusive. Aqui é Helheim já? Tá nevando em Helheim, né? Como se espera? Fica de olho aí, mãe. Pode ficar de olho que eu tô precisando. Vou aproveitar pra dizer que isso que você vai fazer é uma loucura. É que eu sou louco. O Jim é fraco. Área descoberta, Helheim. Toma. Cara, quais bichos vai ter aqui no inferno? Eu tô com um pouco de medo, não vou mentir, mano. Relíquia da família, brocha encontrada. Brocha ou sei, porra? Não tem dinheiro aqui, não? Ah, oito reais. Ah, agora sim, tô me sentindo rico. Obrigado, meu jogo. Agradeço. É a ponte de que freio, falou? Não, ainda é a ponte de viagem entre reinos. Temos que achar a ponte dos condenados. Os mortos usam para atravessar até celular. Calma, os caras já estão atacando. Ai, filho da puta. A gente precisa do guardião da ponte que cuida da entrada. É só seguir essa ponte. Leva direto a ele. Cala a boca, deixa eu lutar, porra. Mano, os caras ficam jogando flecha de gelo. Os caras são os caminhantes brancos, velho. Essa arma é quebrada. Joga aqui, joga aqui. Ruim. Pô, mas eu não tenho golpes especiais com a minha lâmina, né? Eu tenho. Joga, joga essa merda. Filha da puta. Pega essa daqui, seu bosta. Você também. Oh, que arma deliciosa. Que arma deliciosa, mano. Vou nem pegar aquelas curas ali que eu não preciso, eu acho, né? Preciso de cura? Preciso de uma só. Tá ótimo. Tem mais alguma coisa aqui? É para isso que serve. Mas calma que tem uma maçã me esperando aqui. Como é que eu abro a minha maçã? Ué, como é que eu abro a minha... Ah, os caras já me viram. O que é isso? É os caras do speed racing, mano. O que é isso que ele tá fazendo? O bicho é acrobata. Vai tomar no cu, porra. Eu só queria abrir meu baú desgraçado de merda. Ah, não acabou ainda, mano. Tá de brincadeira. Vem. Vem. O que é isso que ele tá fazendo? Ah, tu é? Eu não... Eu não tava defendendo nessa porra. Vira, arca, filha da puta. Eu tava defendendo, não adiantou nada. Pô, não pega de mais longe essa arma, não? Ah, eu acerto os dois, ó. Ruim. Horroroso. Cara, que arma deliciosa. Puta que pariu. Não que o machado fosse ruim, mas esse aqui é bem mais ágil, tá ligado? Maçã, por favor. Eu fiz muito pra pegar essa maçã. Maçã! Ah, não é. O que que é isso? Investido espartana. Uma investida que atinge inimigos com escudo flamejante e causa um pouco de dano de fogo. Cara, deve ser bom contra esses bichos congelados, né? Tem mais alguma coisa aqui pra eu pegar? Opa, opa, cura, né? Eu preciso de cura. Agora eu preciso, né? Mas, na verdade, tinha esquecido desse monte de frasco aqui, ó. O que que é isso? Ah, de novo aquele treco verde. Calma, é que isso aqui que usa? Como que eu jogo? Ué, não tá pegando? Será que eu não tenho o necessário ainda, mano? Ele claramente faz uma animação diferente. Eu acho que se pá com essa arma aqui. Eu só não tenho o necessário, né? Que precisa de alguma coisa verde. Eu preciso de fogo vivo? Tá, aqui é a Sarah. A gente já acabou, né? Tá tomando o cu, porra. Balzinho dos irmãos. O que que tem aqui de bom? Hack Silver. Caralho, muito Hack Silver, hein, mano? O jogo tá me dando mucho Hack Silver. 25. Oh, Deus, já saiu, filho da puta. Desgraçado. Pega essa daqui. Seu merda. Vamos aprender ainda não com seus erros, seu pau no cu. Mano, ele é quantidade de bicho. Eu quero isso aqui. Caralho, eu estourei o cara na mão, velho. Na mão, na mão, na mão. Puta merda. O que que é isso? Mano, eu... Ainda bem que essa arma é quebrada. Eu não estou nem vendo os bichos mais, velho. Mano, mas tem uns bichos camuflando eles, velho. Tudo errado. Só quem acabou de morrer tinha que estar aqui. Mas tem muitos. O portão deve estar fechado. É os que eu matei, né? Então é verdade. O réu está lotado. Sem as valquírias para organizar. Réu ficou sobrecarregado. Eu preciso limpar as valquírias, mano. Eu limpei uma só até agora, né? Nossa, mas tem umas estátuas meio perigosas aqui. Não tem não. Olha, ele tá mó triste, mano. E esses maluquinhos aqui, velho? É os caras que morreram? Ai, meu Deus, mano. São todos mortos, defuntos. Cara, quando que eu vou poder usar o bagulho verde? Porra, na moral, velho. O que que eu faço aqui? Ué, eu que te pergunto. Você que é o conselheiro? Aqui, ó. Onde é que eu vim parar nessa brincadeira, mano? Ué, impossível que não tenha nada aqui embaixo. Não é que não tinha mesmo. Parabéns aí, mano. Vai da minha frente, porra. Cara, onde é que eu vim parar, filho? Pelo amor de Deus, você vai ficar com febre bem agora, mano. Ué. É o Yongdu que tá ali, velho? Seria necessário o meu microfone, eu subindo. Eu posso pegar ele... Eu ia pegar ele furtivo, mas não deu, mano. Filha da puta! Pô, esse golpe que quebra escudo é uma mão na roda, hein, mano? Vai tomar nesse seu cu também. Joga, joga! O que que você ia jogar? Pode jogar. Hum, mas se bateu. Vem, vem. Ele foi mais rápido. Para, para! É que aí tem dois, né? O que que eu faço quando tem dois? Desgraçado de merda. Mata esse aqui. Mano, muito quebrado! Ah, mas quando tem dois, eu faço L, velho. Porque eu não consigo bater. Vai, desgraçado. Aí, peguei os dois. Não peguei. Mata pelo menos um! Ah, agora acabou. Aí você se fudeu. Maralho, velho. Impossível brigar com dois escudeiros. Tem alguém atrás de mim. E eu tô acertando ele sem querer. Mais um escudeiro. Oh, meu Deus do céu. Como eu odeio você. Ai. Mano, muito quebrado! Nossa, fizeram um montinho em mim, velho. Tem mais alguém aqui? Cara, eu posso jogar minha arma? Por que você pegar meu machado? Vamos testar meu bagulho aqui. Calma. Cara, não dá dano. Vocês acreditam em mim? Rasga. Eu vou na mão nessa porra. Bicho chato da desgraça. Vem cá, seu pau no cu. Já foi. Tá, e tô confirmado. Meu machado não dá dano nesses caras, né? Agora acabou, né? Acabou? Por que que essa música de tesão ainda tá rolando? Vestiário. Nova dica adicionada. Eu gosto de dica. Hashtag dics. Paxilver. Dá pra subir aqui? Ah, é pra subir aqui. Ok. Vamos muito louco ali, mano. Calma, é pra subir por aqui ou pra ali? Eu vou subir pra aqui, ó. Me parece mais próprio, não? Quando matamos os salteadores perto da minha casa, vieram pra cá? Como voltaram tão rápido? Tá correto. O tempo não se move do mesmo jeito entre todos os reinos, principalmente no mundo espiritual. Como a luz de Alphine. Na verdade, é o oposto. O Lago das Almas parece mais rápido que Alphine. Mas Hale é bem mais lento que Midgard. Desculpe, sei que isso é confuso. Eu não entendi nada. Se vamos voltar pro meu filho mais rápido, isso é bom. É isso, eu resumo. Você nem imagina. Pressione Lau e pressione Lau pra queimar... Como que é? Get over here! Tem alguém atrás de mim. Filho da puta. Ué. Get over here! Get over... Get over here! Filho da puta. Quem é você? Você quer brigar, filho da puta? Não quer. Ele tá morto. Tá, acabou os inimigos? Fúria o costo. Ele gosta. O que mais tem pra gente quebrar aqui, mano? Eu tô a favor do caos aqui. Ia! Fúrinha? Vou tá aceitando, vai. Alguma coisa escondida? Claro que tem, ó. Para, né, jogo? Ué, o que eu fiz aqui? Eu fiz alguma coisa? Ah, compreendo, compreendo. Eu fiz alguma coisa. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, mano. Ah, para, né? Ah, jogo, você é tão bobinho, cara. Ah, que silver. Pô, esperava mais. Vou mentir. Tá, onde que eu tenho que ir agora? Pra lá? Ah, o que é isso? O que é isso aqui que tá acontecendo? Quem é você? Quem é você, ô Jax esquisito? Se for só você, tá fácil. Mentira, mentir. Cara, não tem mais meu filho pra me ajudar, né, velho? Já morreu? Nossa, é patético. Ó, mano. Ué, não morreu? Vai morrer agora. Ah, não. Ah, não. Amigos, não. Ai. Ai. Assim você mata o papai. Mano, todo mundo é a distância nessa porra. Quero matar aqueles merda ali, ó. Não, não, não. Piniquinho. Para de me jogar, pisa. Quer saber? Pega esse zaqueiro de merda. Falta um, falta um. Onde que é isso? Os mortos dignos vão pra lá. Guerreiros que morrem em combate glorioso. É, é pra quem morre sem honra. Eita. Eita. Criminosos. Sim. E quem morre de doenças, acidentes, felice... Deve ter meu machado ainda, né? Tá, calma. Como é que é? Onde que fica Asgard? Eu não sei onde fica Asgard que ele falou. Ué, não acerto daqui? O que eu tenho que fazer? Ah, basta pensar, né, burro? Vamos subir aqui, mano. Fiquei feliz que eu achei aquele Odin escondido. Vai lá. Toma. Pegou uma coisa ali em cima, hein? Um bausão dos irmãos. O que que eu fiz? Ah, compreendo, compreendo, compreendo. Não, ô imbecil. Pode descer, ô jumento. Nem sou eu que controlo ele, né? Por isso que eu tô xingando ele. Vambora. Ai, 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 ai. Quem cantou essa música? Tá na minha cabeça agora. Certeza que foi alguém dos comentários, aí, mano. Salve. Calma, aqui é o caminho true. Tem um Odin ali. Calma, achei que lá era o fake. O fake é o objetivo, né? Aparentemente é pra lá que continua, mano. Deixa eu matar aquele Odin ali rapidinho. Eu acho que eu deixei alguma coisa pra cá também. Cadê o Odin que eu tinha visto? Ô, mas essa arma é uma merda, hein, mano? Por que eu quebro isso daqui? Dá pra quebrar eventualmente? Cara, eu não acredito que eu fiz isso só por um Odin, velho. Na moral, eu espero que eu ganhe algum prêmio altamente poderoso por destruir o Odin. Os corvos dele, né? Tá, e aquele baú que eu tinha visto? Vocês lembram? Nem sei onde ele tá mais, mano. Perdi. Agora também foda-se. Onde que eu tinha visto aquele baúzão? Era aqui? Não era aqui que eu tinha visto o baúz? Tô ficando louco. Sei lá também, mano. Eu acho que eu tô ficando louco. Achei que era um caminho. Vambora. Ai, ai. Ai, ai, ai. O que é aquilo? Ah, tá. É um vulto. Ah, sim. Você mata o papai. Essa aqui é a ponte que ele falou? Essa ponte aqui? Tomara que seja. Ah. Ai, eu preciso do meu filho, cara. Tem como trazer meu filho pro inferno? Ou dá pra quebrar com isso daqui? Ué, como que eu entro aqui, mano? Ah... Tem um bagulho ali. Eu quero saber usar aquilo ali logo, mano. Ah, então eu acho que eventualmente eu posso vir aqui com meu filho. Será que tem uns diálogos da hora, mano? Não vou mentir que eu tava com um pouco de preguiça. Tá, vamos continuar então, velho. Aparentemente não dá pra pegar ainda, né? Que isso? Quem que é esse? Esse não é o guardião. E o guardião está lá garantindo que os mortos estejam mortos mesmo. Calma, aquele é o guardião? Aquele totem contém uma fonte poderosa de energia mágica. O próprio poder de Hellhide. Área descoberta, ponte dos condenados. Ponte dele. Pegue e vamos embora. Cara. Arranje em creca. Você sabe fazer isso, né? Calma que eu tô apreciando essa vista aqui, mano. Que que é aquela erpia louca ali, mano? Aquele é o... É o demônio? Tá, eu tenho que pegar o coração daquele verme fudido ali, ó. Eu vou pegar você, seu pau no cu. Mas esse lugar é muito bonito, velho. Não sei, ele tem uma coloração ciano, né? A doença. Derrote o guardião da ponte. Cara, que bom que esse é o guardião da ponte, não aquele, tá ligado? Não que esse aqui vai ser fácil, mas... Aquele lá parece bem maior, né? E aí, seu merda? Eu tô vivo, porra. Me trancaram. Ai, lá vai, mano. É um daqueles troll gigante. Nossa, aquele é especialmente grande. Que isso? O bicho dá TP! Estúpida você! Eu não sei os golpes dele ainda, tem que aprender. A primeira vez é fake. Alô? Mano, ele literalmente dá TP! Hacksilver? Nem sei onde eu peguei, mas eu peguei. Mano, que legal esse bicho. Puta que pariu. Devolvi? Não devolvi? Dá pra devolver o golpe que ele me joga? Caralho, ele não dá TP. Dá pra dar dano nele, hein? Ué. Cancela o que eu disse, mano. Aparentemente ele dá TP sim. Pô, aquele streco dá dano! Eu não sabia. Eu tô aprendendo agora. Essa alminha do caralho. Onde que tem vida? Ali. Um minutinho só, viu? Vai, joga seu bagulho aí. Tô pau no cu. Mano, você é um inferno. Eu tô um saco. Pô, eu não tenho golpe com essa arma, velho. Eu quero um golpe poderoso. Ah, eu esqueço que a bola de energia me dá dano, velho. Na moral. Aqui eu fui, rapaziada. Aqui eu fui. Não tem cura por perto. Será que tem nos jarros, mano? Será que ele deixa eu bater nos jarros? Tem cura. Um minuto. O que que é isso? Preda. Matiuga Elson! O cara tá enorme, mano. O nome dele é Elson. Ok, ok. Oh, para com essa desgra... Cadê ele? Tá doendo, né? Tá doendo? O desgraça que dá TP. Ah, não. Não, não. Pô, só ele já tá difícil. Nossa. Não dá pra bloquear esses golpes, mano. Se pegar, pegou. Para com isso, cara. Pobado, quebrado, desgraçado. Ah, ô, você mata os bichos e ele traz de novo. Mas não adianta nada, né? Mata os bichos pra mim aí, na moral. O que? O que? Ridículo, ridículo. Você é ridículo. Obrigado. Obrigado. Eu não quero dinheiro. Eu quero cura. Pelo amor de Deus. Obrigado. Não pisa em mim. Tá putinho, né? Tem uma cura aqui em algum lugar. Mano, você é muito chato. Sério mesmo. Vai embora, não. Vai ter bolo. Tô brincando, tô brincando. Brincadeira. Ah, ele vai matar os bichos pra mim. Não vai, não. Ah, ô, ô. Para com essas desgraças. Tomei. Tomei bonita ainda por cima. Eu quero essa fúria que tem atrás de mim. Mano, é muito bicho. Me larga, desgraça. Meu botão tá quebrado. Pega essa merda. Eu quero cura, eu quero cura. Piniquinho. Onde é que ele foi parar? Ai, obrigado. Nossa, como eu te odeio. Como eu te odeio, guardião da ponte. O que ele fez? Que isso? Tá putinho, é? Tá putinho, é? Ah, não. Eu usava a fúria dos deuses. Cadê ele? Gastei minha fúria à dor. Professa, não. Ai, tá só o fiapinho da rabiola. Puxa. Puxa. Não, não. Não acredito. Eu não sei cadê ele, porra. Ah, mano. Inacreditável, velho. Inacreditável, velho. Não. Ai, meu Deus. A vidinha dele, mano. Morre, seu filho de uma puta. Desgraçado. Para com essa porra, velho. Só morre. Aceita seu destino. Vai, usa essa merda aí. Desgraçado. Me assustou ainda por cima. Só morre, só morre. Para de graça. Ai, fudeu pra nós. Onde é que ele foi parar? Perdi ele. Não, com essa vidinha você não vai conseguir de novo, não. Cadê? Ai, ele é muito inteligente. Eu odeio ele. Eu odeio os seres que pensam. Por isso que eu não penso. Ah, não. Chamou os amigos. Não, cara. Tava tão bom. Não dá pra passar atrás dele. Mano, olha essa quantidade de inimigos. Só vai. É agora. Curinha no meio do caminho. Vai, vai. Cara, que bicho da hora. Caralho, ele tava bravo, hein, mano. Ele fez extra. Nem precisava de tudo isso. Mano, que bicho legal. Agora o coração, cara. Vai ter que colocar a mão na massa. Relaxa. Já fiz muito disso no passado. Tá de olho aí, Arpia, filha da puta. XP 40. Ah, tá. Realmente. Valeu a pena matar ele, mano. 40 XP. Calma, vou ter que fazer. Carcaça dura da porra. Muita artéria. Muita veia, né, mano? O coração. O guardião. A cura para o meu filho, Atreus. O bom da guerra está de volta. Tô de olho em você, Arpia. Você é a próxima. Será que eu vou enfrentar essa Arpia gigante, mano? Nem sei quem é ela. Ela é a protetora de Valhalla? É todo sujo, mano. Eu tenho o coração. Não preciso de mais nada. Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Que isso? Agora que eu vi. Zeus. Zeus? Meu pai. Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Mano, meu pai. Eu quero ir. Nunca pise lá. Entendeu? É a ponte que ela falou para eu não passar. Kratos? A Freya falou para você não ir para lá. Como ele está aqui? Não registro. É só uma ilusão. Será? Cultura seus habitantes com o próprio passado. É melhor se concentrar... Chama do caos, mano. Pequena chama sem origem que quebra em todas as direções. Gerada por batalhas poderosas. Serve para aprimorar as lâminas do caos. Nossa, velho. Que combate gostoso. Mas não foi tão difícil. Não vou mentir, mano. É porque provavelmente eu vou cortar porque eu fiquei a segunda parte inteira mutado, né? Não falando nada. Mutado não. Eu não falei nada. Eu estava me concentrando. Mas eu passei em segunda. Toma. Curinha. Mais alguma coisa escondida aqui, mano? Cara, eu vi um bagulho que tinha para eu puxar ali. Não era não. O que é isso aqui? O que eu faço com isso? Vamos testar. Oxi. O Brock. Não te vi estar aqui. Que frio. Rapidinho, me dá as lâminas. O quê? Eu disse que ia ajudar e eu vou. Vai. Cara, que bom que eu confio neles. Já volto. Você. Ué. Acha que ele roubou aquilo? Não, eu confio nele. Pronto. Ih. Agora elas dão conta dos ventos de réu. Cara, ele é muito rápido. É só mirar nessa parte brilhante com as lâminas e lançar. É o que elas sempre falam para mim. Segure lá para mirar. Para capturar os ventos de réu. O que é isso? Ventos de réu. Os ventos de réu são muito instáveis. E só podem ser mantidos por 10 segundos antes de voltarem ao último receptáculo. Calma, o que eu faço? Agora mire no receptáculo, viu? Só agora você pode... Então é assim que uso os bagulho verde. Esse lugar é tão frio que daqui a pouco congela meus ovos. Que é isso? Às vezes eu me pergunto se ele tem algum problema na cabeça. O Flávio, ele tá falando de outro tipo de ovo, mano. Não eram os ovos, os ovos, ovos. Eram ovos de galinha, eu espero. Ele tava com dois no bolso. Vamos continuar aqui, mano. Tá, então aprendi a usar o bagulhinho. Vocês vão querer treta comigo ou posso ir embora? Tranquilo. Iá. Captura e transfira os ventos de réu para energizar dispositivos. Calma, aqui é onde tava com o meu filho. Como que eu volto ali? Não dá pra ir pra lá de novo ou é? Cara, eu não sei se dá pra voltar ou não. Ah, aqui, ó. Tá, mas calma. Eu não sei onde tá os ventos de réu. Onde que tá os ventos de réu? Ah, compreendo, compreendo. Ah, mas eu quero ir pra lá. Eu não posso? Porra. Tá, então. Ah, não. Vocês não. Pesadelo é chato demais. Get over here! Errei. Nossa, agora que eu vi que tinha um imbecil na minha frente. Pô, ele desvia. Vai, cospe. Ah, eu ia pegar no super golpe poderoso. Em cima, imbecil. Acabou? Dá pra subir aqui? Oh! Oh! Mas calma, o que que eu vim fazer aqui? Vai, cura. Cara, eu acho que eu tô perdendo muita coisa. Eu não tô sabendo explorar esse lugar. Mano, não é possível que precisa do meu filho aqui, mano. Meu filho não pode vir pro inferno. Pode. Ali também tem coisa. Eu saí lá também, mano. Tô muito perdido. Tá, calma. Onde é que tá o bagulho que eu preciso ir? Pra lá. Cara, tem um bagulho aqui. Como que eu puxo isso daqui? Tem coisa pra puxar ali? Ou é do outro lado? Ah, não. Mas, gente... Tô vendo. Ah, mas o cara soltou um Rasengan, mano. Filha da puta. Pega esse merda aqui. Não, não, não. Arma errada. Para, para, para. Para! Mano, eu não sei como cancela o golpe dele. Eu não consigo puxar o escudo. Cancela. Já não quero mais. Pronto. Tá, calma. O que que eu ia fazer aqui? Que eu até perdi o rumo de casa, mano. Ué, mas aí complica mesmo, né? Ué, como que eu vou pegar isso aqui? Você tá tudo fodido. Será que não dá pra pegar? Pô, aqui é o caminho. Não, como é que eu pego? Tem que ser por cima. Compreendo, ó. Compreendo. Tem que ser por cima? Tem que ser por cima. Ah, aqui. Precisa do meu filho, né? Me dá isso aqui. Vai, 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 vai. Ah, muito infantil. Você achou que eu não ia pegar isso aqui, tá ligado? Muito bobinhos. Maçã. Não é maçã. Muito... Muito pequeno. Brasão gravado da sobrevivência. Pode ser, vai, mano. Tô aceitando. Ainda tô pensando naquilo que eu vi. Zeus era o seu pai. É. Agora não. Vamos nos concentrar em sair de hell. Não posso contestar isso. Tá vendo? Vou refletir sobre essa bomba em silêncio. Vou refletir sobre essa bomba. Tá, calma. O que eu tenho que fazer aqui que eu não compreendi? Ué. Ah. Relaxa que o pai é burro, mas eu não sou dois. Pronto. Bora abrir. Ia. Será que não vai ter mais gente? Por que minha câmera tá pra cima? Pera, eu vi alguém me chamar, velho. Ah, não. Get over here. Eita. Eu arremesso ele longe. Ó. Que legal, mano. Joga ali nos caras. Tem alguém atrás de mim, filho da puta. Get over here. Engraçado. Eu quero ir na mão. Não, na mão. Na mão, na mão. Guarda. Não, para. Cara, eu não sei sair daqui. Se eles acertam, você só se fode. Filha da puta. Morre no degrau aí, filha da puta. Turinha, XP. Come on, guys. Onde é que tá o bagulho que eu necessito? Eu vi o bagulho ali. É em cima? Ah, deixa eu ver se é em cima. Tem coisa pra cá. Tem um baú aqui, mano. Mas não é onde eu preciso levar o bagulho verde, não. Onde é que tá o bagulho verde? Hacksilver. Alô? Desgraçados, mano. Caralho, deixa eu ir embora desse local. Sai, batalha. O cara é o dobrador de vento, velho. Ah, se fudeu, Ying Yang. Onde que eu levo o bagulho verde? Cara, deve ter algo muito secreto. Em algum lugar. Ah, não dá pra pegar, não. Oh, imbecil. Porra. O jogo coloca uns bagulhos de decoração que, na verdade, é mecânica. Aí me complica mesmo, né? Não só adivinho, mano. Hacksilver. Cara, eu tô trilionário já, velho. Eu acabei de gastar tudo. Ah, vocês são muito chatos, velho. Errei. Se fuder. Foram todos? Foram. Agradeço aí, viu, mano? Tá aqui o balzão que eu já peguei. Mano, acho que não tem mais nada, né? Eu não lembro direito, mas acho que não tinha mais nada. Tá coçando meu nariz. Calma, piniquinho. Tem alguém atrás de mim. Você! Ah, não. Você atrapalhou meu garoto e rir, seu merda. Se fudeu. Ah, ele é inteligente, mano. Seu merda. Eu quero executar... Ai. Quero executar um golpe especial nele. Vai, joga mais um. Errou. Ah, isso é patético, hein, mano? Pega essa desgraça logo. Pio da puta. Cara, eu já tô poucas, mano. Eu já tô poucas. Eu tô no inferno, tá ligado? Aqui não é um lugar muito feliz. Logal, muito feliz. Acho que eu falei tudo errado. Eles vão deixar eu ir embora tranquilo? Depois de matar o guardião da fonte? Caralho. Realmente eu fui embora agora. Cara, eu não acredito que eu consiga ir embora. Eu achei que ia ter mais alguma coisa. Melhor ir logo encontrar o menino. Tem alguma coisa pra falar? Mano, eu não vou melhorar nada agora, não. Depois eu melhoro o meu bagulho. Vamos voltar pra Midgard primeiro. Eu não tô confiando que a gente vai embora. A doença. Volte para o reino de Midgard. Cara, eu duvido que eu vou conseguir sair daqui. Helheim. Midgard é o centro dos reinos. Para voltar a Midgard, pressione R. Tá bom. Vamos voltar pra Midgard. Cara, eu consegui. Agora eu entendi. Você gostou, mano? Eu tô pendurado no quadril do maldito fantasma de Esparta. Ele mesmo. Me chame assim. Não me entenda mal. Pelo que sei, o panteão mereceu. Mas ainda é muita coisa pra absorver. Eu sabia que você odiava deuses, mas não consegue ficar longe deles, hein? Mano, não tem muito o que eu fazer. Falar nada pro garoto, ele jamais deve saber. Que bobagem. Cara, com todo respeito, claro. Ele tem que saber. Ele nunca vai ser completo sem a verdade. Olha, eu entendo. Você odeia deuses. Todos eles. Todos. Não é por acaso que isso inclui você. Também. E seu filho também. Você não enxerga? Também, eu acho. Ele não tem culpa de ser o que é. Ele nem pode lidar com isso porque você nunca contou. Tá tudo conectado, cara. Entrega o coração pra Freya. Você não vai falar nada. Ele vai falar, a gente sabe, né? Tudo bem. Eventualmente ele vai falar alguma coisa, mano. Esse cara aí, ele é sus. Ele é linguinha solta, mano. Eu conheço esse tipo. O Mimir na primeira oportunidade. Você é filho do fantasma de Esparta? Sei, acabei de usar. O quê? Não, aquilo? Ué. Ué. Mentira. Mentira. É, quebrou. Ah, dá pra usar, mano. Mas, gente, deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem. Pô, 40 min? Gente, vou fazer o seguinte, então. Vou aproveitar esse tempinho no final do vídeo e vou melhorar minhas coisas. Quem não quiser, mano, pode ir pro próximo vídeo direto que eu vou agora só melhorar minhas coisas, tá ligado? Ó, respeito com meu filho, porra. Catarrentinha também não. Aprimoramento da lâmina do caos. Onde eu aprimoro a lâmina do caos? Aqui. Vale de 5 pra 10 de dano. Ok. De rúnico, na verdade. Aprimoramento bem sucedido. Aprimoramento de lâmina do caos bem sucedido. Novas habilidades estão disponíveis na aba habilidades. Perfeito. Eu quero melhorar. Além disso, eu quero colocar o trequinho. Cala a boca. Usa aquele atalho entre os reinos. Calma, cara. Calma. Deixa eu comprar os bagulho. Brafoneira. Ruim. Péssimo. Horrível. Péssimo. Péssimo. Horrível. Nossa, não tem nada de bom pra eu comprar, mano. Esse sopro de Itamur é uma merda. Quer dizer, na verdade, parecia bom. Mas eu não quero agora, não. Pera, eu queria fazer um bagulho novo. É que não dá pra melhorar. Já tá no máximo. Como das lâminas. Cara, 8 de for... Mano, isso aqui é bom. Mano, isso aqui vale a pena. O atalho entre reinos, irmão, use. Calma, cara. Eu tô melhorando. Você não vai ficar me enchendo o saco a cada momento aqui, não, né? Cara, fiquei mais forte. Eu consegui achar algo que me melhore. Aqui dá mais único. Cara, aqui eu perco defesa e sorte. Eu ganho... Eu vou perder 18 pra ganhar 10. Acho que não, mano. Talismã. Talismã tem algum bom. Cara, aqui eu perco sorte. O que sorte faz mesmo? Deixa eu dar uma lida aqui, mano. Aumenta a chance de ativar os benefícios. Aumenta o gancho de Spey Hacksilver. Eu vou perder 12 pra ganhar 13. E vou ganhar onde eu mais gosto. Ai, não tenho. Eu preciso de Brasa Ardente. Agora que eu vi, mano. É, eu vi resto do foda-se. Tá, moleque burro. Não tinha visto. Pus fatais da proteção. Vou melhorar um pouco mais, mano. Eu preciso do quê? Escama e Hacksilver. Vou melhorar. Eu vou ficar ainda mais forte. Aí, ó. Primeiramente bem sucedido. Dá pra ir mais uma? Deixa eu ver se dá pra ir mais uma. Cara, dá pra ir mais uma. Cara, eu vou gastar todas as minhas escamas. Eu não sei onde mais os escamas. Eu vou deixar assim por enquanto. Vender. O que eu posso vender? Um broche. Larguei de ser brocha. Aqui tem alguma coisa que eu não queira, ó. Recarga. Achei uma merda. Defesa 2. Muito ruim. Nossa, eu vendi meu brasão dos inscritos das sombras, mano. Nossa, agora não tem mais inscritos das sombras, né? Tá, que eu já comprei. Recurso. Não vou vender. Não perdi nada. Vamos do Machado. Cara, acho que eu já fiz tudo, né? Para. Vamos pegar agora as skills. Esqueci que não era naquele lugar. Estava procurando as skills. Vamos dar uma olhada nas minhas skills, na verdade. Eu tenho que botar investido espartano, né? Causa uma explosão final após o golpe. Grande aumento de dano de fogo. Cara, é baratinho melhorar. Vou melhorar. 1.500. Eu só tenho isso mesmo. Agora ficou um pouco mais caro. Agora a gente dá uma segurada, tá ligado? Pô, parece bom, hein, mano? Parece bem bom para equipar. Aí, ó. Tem mais algum para usar? Não. Preciso achar, né? Os fatais da proteção. Isso aqui é péssimo. Aqui não dá para mudar. Aqui eu queria melhorar uma dessas skills. Skills de facas. Não, qual que eu estou usando agora? Isso aqui, né? Eu queria muito melhorar isso aqui, mano. Eu queria muito mesmo. Qual que eu estou usando aqui? O Alpe de o Tarde. Antes Tarde do que nunca, né? Ah, aqui já está no máximo. Cara, quer 13.000 XP. É muita XP. Né? Vocês não concordam comigo? Eu prefiro pegar uns bagulho aqui, ó. Mais game. Segure lá para desferir um ataque poderoso que atinge todos os inimigos ao redor de Kratos. Ótimo. Já gostei. Pressione botão direito durante o penúltimo ataque do combo leve para acrescentar um finalizador de combo pesado. Você acha que eu sei qual que é o penúltimo golpe, mano? Eu sou só apertando o botão, velho. Tá louco? Normalmente a quantidade da imolação recebida a cada acerto com as lâminas. Imolação é quando a minha arma fica feliz? Que ela vai ficando mais forte? Cara, vou pegar. Vou pegar. E cadê meu filho? Eu nunca mais vou poder melhorar meu filho. Ele não está mais aqui, né? Eu pego esses bagulho de postura, velho. Eu não sei. Eu não sei se eu ligo a nova postura. Cara, depois eu pego postura. Depois eu pego postura. Eu vou juntar um pouco de XP para eu tentar melhorar aquela skill. Cara, eu estou pensando no próximo vídeo. É que eu quero recuperar meu filho, mas eu estou achando que a gente já está no fim do jogo, mano. Eu acho que se eu for recuperar meu filho, a gente já acaba, não? Eu queria fazer mais umas missões secundárias. Eu ainda tenho seis Valkyria para fazer. É o Rain. Cara, tem muita coisa em Rauhain, mas eu preciso do meu filho ainda, né? Ainda tem as missões que o cara falou lá. Deus ex-Malaquita. Deus malaquias para a gente matar. O que mais tem para a gente fazer aqui? Anatomia da esperança. Encontrar os ovos de Gowick lá. Ah, tem mais ossos de Gowick. E aqui é outra coisa. Ah, não. Aqui é outro osso de Gowick. Não tinha um negócio de umas minas que o cara falou para mim? Era do Brock as minas, não era? É onde essas minas do cacete? Cara, não sei, mas acho que tinha. Ou essa daqui. Eu acho que é esse daqui. Encontre Brock nas minas Lavos de Orcester. É aqui perto. Eu estou pensando em próximo vídeo para as minas Lavos de Orcester, hein, mano? Fazer o Deus Malaquias. Se pá. A gente deixa para salvar nosso filho, não no próximo depois dele, né? Acho que foi um... Cara, acho que foi uma ideia boa. Gente, mas enfim. Esse episódio 20 de Gowar of War. Deixa eu sair aqui rapidinho. Mas então, vou pedir para quem gostou do vídeo, deixar aquele joinha que sempre ajuda. Se quiser acompanhar outras séries e outros jogos aqui no canal, além de Gowar of War, é claro. É só se inscrever naquele botãozinho vermelho ali embaixo que ajuda pra caramba. Se tiver algum comentário, é só botar aí embaixo. A gente vai ficando preguiado no próximo vídeo. Falou. Falou.